Amigos e companheiros do WhatsApp, eu tô aqui em Copacabana, onde foi o local daquelas confusões de ontem. Atrás de mim aqui tem o Hotel Hilton, onde tava a delegação do Uruguai. Por isso que os Uruguai vieram pra cá. E deram de frente com os Nutellas, negócio de embaixada, consulado. Quer dizer, nessa hora, chama a torcida jovem. Cadê a torcida jovem do Flamengo? Vê se eles iam tirar essa onda. Mas a verdade é uma só. O futebol raiz ontem atropelou o futebol Nutella. A torcida dos caras veio de ônibus, de longe, com todas as gerações dentro do ônibus. Coroa, garotada, mulher. Foi pro Maracanã, jogadores sabendo que a torcida enfrentou a praia de Copacabana. Jogaram com raça, ganharam e nós passamos uma vergonha histórica. Por causa do futebol moderno. Até o banco de reservas mudam de lado do Flamengo. Meu amigo, forte abraço. Chama a torcida jovem. Nós temos que dar a forra no Uruguai. E chega de Nutella no Flamengo, tirando selfie. A torcida do Flamengo, a do Uruguai, que ela tá até mais alta lá no final. Forte abraço a todo mundo. A torcida do Flamengo, a do Uruguai, que ela tá até mais alta lá no final. A torcida do Flamengo, a do Uruguai, que ela tá até mais alta lá no final. A torcida do Flamengo, a do Uruguai, que ela tá até mais alta lá no final.